O que? O que? Live começando no horário certo? Não tô atrasado, Márcio. Eu acho que é a primeira vez na história desse canal que eu abri a live no horário marcado. Eu tô até surpreso comigo mesmo, eu não sei. Será que é o Lua? Eu acho que não é o Lua. Talvez não seja o Lua. Oi, Slatka. Oi, Slatka. Oi, Slatka. Me digam, por favor, como está o vôo. Quase um britânico. Quase um britânico. Quase, quase. Olha isso, gente. Lua no YouTube. Teach yourself português no YouTube. Viu? Viu? Isso é... A gente vai aprendendo com a vida. A vida vai ensinando. A gente vai aprendendo. E as coisas vão melhorando. Que saudade dos emotes... Que saudade dos emotes da Twitch. Hum? YouTube? Desculpa, YouTube, mas... Não dá, não dá. Ai, ai. Então, sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindas. Slatka, seja bem-vinda. Cody, seja bem-vinda. Nicole, seja bem-vinda. Márcio Miranda, seja muito bem-vindo. Hoje, nós vamos continuar o nosso jogo de The Sims 4. A ideia aqui é aprender português com The Sims 4. Leslie! Leslie? Leslie? Tá certo? Falei certo? Leslie? Seja muito bem-vinda. Oi, Leslie. Como você está hoje? Boa tarde. Talvez boa noite. Não sei. Não sei. Mas, como eu estava dizendo... Nós estamos aqui para... Jogar The Sims? Sim. Sim, 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 sim. Mas, estamos aqui para aprender português. Enquanto jogamos The Sims. Muito bom, graças a Deus. E aí, Leslie? Hanna Bakri. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Hanna Bakri. Como você está hoje? Sejam muito bem-vindos. Gente, faz muito tempo que eu não faço live no YouTube. É estranho, meu Deus. Que estranho. Mas, mas, vai dar tudo certo. Deixa eu ver se o chat está aparecendo aqui. Tá, está aparecendo aqui. Muito bom, muito bom. Aham. Aham. É muito diferente. Meu Deus, meu Deus. Ok. Ok. It's gonna be... It's gonna be fine. It's gonna be fine. Gente, uh, for those of you who are here for the first time, um, I'm a português teacher. So, I teach português, I teach brazilian português. And today, I'm here to play The Sims 4, which is a very fun game, in case you do not know what The Sims 4 is, this game right here. It is a game where you play, um, as someone who is living a life simulation, sims, simulação. Entendeu? So, we use this game to review vocabulary, to talk about verbs, to see things that are useful and helpful. It's a life management game. Exactly. Exatamente, Márcio. Então, aqui, nós temos oportunidade de aprender português, de revisar português com o jogo. For those of you who have never seen the game, I'm gonna show it in a second. There it is. This is the picture I have just taken for this, for the thumbnail. This right here. E esse sou eu, no jogo. Ó, mais ou menos, né? Mais ou menos. Parecido. Qual é a ideia, gente? Hoje, I have a family. Eu tenho uma família aqui. Esse sou eu. Tá bem feito, tá bem feito. Ó, esse sou eu. Eu sou Lua Machado. Eu sou professor. Temos também... Cadê? Desculpa, Márcio, mas é o que o jogo nos deu no momento. Esse aqui, aqui. Esse aqui é Márcio Miranda, que está aqui nos comentários. Ele é o nosso moderador e também participa da live. Nós também temos Paulinha. Paulinha também está dormindo. Paulinha, que também está dormindo nesse momento. Paulinha é minha aluna. Ela é minha aluna. Ela faz aula de português comigo. Nós também temos... Meu Deus, o que está acontecendo? Nós temos Slatka. Aqui. Minha futura aluna. Ainda não é aluna. Ainda. Mas quase. Na Slatka. Aqui, Slatka. Eu não sei o que a Slatka está fazendo. Eu não sei. I have no idea. Literally. No idea what she's doing. But she's doing something. Eu acho que ela está dormindo. Cozinhando? Talvez. Talvez. Nós temos também... Cova. Adivinha. Adivinha o que Cova está fazendo. Adivinha. Uma chance. Cova está... Talvez, né? Slatka. Cova está muito feliz. E Cova está muito feliz porque ela está jogando. Obviamente. Obviamente. Cova está jogando, né? Como já era esperado. Cova está jogando e pensando em jogos. Ao mesmo tempo. Jogando Final Fantasy. Provavelmente. Nós também temos a Sarai. Que está cansada. E aparentemente está dormindo. Sarai está dormindo. Sarai, você está adormecida. E a mais nova entregante... Nossa Senhora! A mais nova integrante... Português. A mais nova integrante da casa é... Kodi. Last name. Ganhou. Kodi ganhou. É a nova participante da família. E... Agora nós temos... Sete pessoas morando nessa casa. Do not worry. This is not the full house. This is just... The dorm. É só onde ficam as camas. Eu vou mostrar para vocês... A casa. Olha aí que bonito. Olha aí que bonito. Essa casa... Vai, God. Essa casa... É a casa que eu construí... Para a minha família. Do The Sims 4. E essa família... É formada por... Meus inscritos... E meus alunos. Então, olha aí... Nossa casa bonita. Nós temos uma academia... Nos fundos da casa. Aqui. Podemos fazer exercício. Nós também temos... Uma área... Para... Churrasco... Para jantas... Para almoços... Uma área externa. E nós temos... Obviamente... Dentro de casa. Os cômodos. Vamos revisar rapidamente. Os cômodos. Ah! E aí, Victor? Victor! Dabro pajalavad... Dabro pajalavad... Dabro pajalavad, Victor. Cáque de lá? Cáque de lá? E pensai que a casa ficou bonita. Pois é! Victor! Já... Já... Estrail... Estroil... Ah, não me lembro como se diz. But I built. I built this house, Victor. I built this house for my students and followers. Nós temos aqui... Sala de estar. Onde nós temos alguns livros. Temos um sofá. Temos instrumentos musicais. Nós temos... Um banheiro. Um banheiro. E dois banheiros. Temos dois banheiros. Eu construí um banheiro para meus estudantes. Eu construí um banheiro para meus estudantes. Muito obrigado, Victor. Eu construí um banheiro para meus estudantes. Alguém deixou comida aqui. Espaciba, Victor. Espaciba. Espaciba, Balshoia. Kod says... Me and Ková should have own home. Oh, really, Kod? Really, Kod? Uh-huh, uh-huh. Claro. Com certeza. Enfim. So, this is the game we're going to be playing. Let me go back to the main camera. Eu sou o professor. Meu nome é Luan Machado. Eu sou o professor de português brasileiro. E hoje eu quero usar The Sims, o jogo que vocês viram agora, para ensinar vocês um vocabulário específico. Para ensinar um vocabulário específico, eu vou usar... Cadê, 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 cadê? In the description of the video, you can find a link, a Google Docs link that will... Uh-huh. You will find a link to this file right here. This file right here is a Google Docs file, in which you will be able to see the notes that I will be taking during the livestream. Aqui, o objetivo de hoje é a gente ser promovido. So, let's begin with the first word. The word you see in today's thumbnail is promoção. Promoção é um substantivo. It's a noun. And it's a feminine noun. It doesn't look like, but it is, because há promoção. Promoção, not to be mistaken or not to be confused with, uh, sale. Em português, nós temos sale, as in something that is being sold for less than usual. That's promoção. Promoção é quando alguém sobe de cargo no trabalho. Ou promoção é quando alguém consegue uma posição maior. Quando alguém está aqui, por exemplo, eu sou um professor e eu consigo uma promoção e eu me torno diretor, por exemplo, de uma escola. Então, professor, diretor. Isso é uma promoção. O verbo aqui é o verbo promover. Ou, if we use passive voice, ser promovido. Meaning, I can say, eu fui promovido. Which literally translates back to, I have been promoted. Or, I don't know, Márcio me promoveu. Márcio is my boss. For this example. Maybe in real life, too. Então, Márcio me promoveu. He promoted me. Or, I've been promoted. Eu fui promovido. That is the word you've seen. By the way, this is a noun. Isso é um substantivo. And this is a verb. Verbo. E aqui também é verbo. You have access to this file, so you can copy-paste and you can make your own notes. You cannot write while I'm writing because it's going to be shown during the live stream. But you can save this and you can use it for your own self-study sessions. Ok? Well, promoção é quando alguém consegue um emprego melhor. Ou uma posição melhor dentro do emprego. Having that in mind, we have seven characters. Nós temos sete pessoas. Right? Aqui. Temos sete pessoas. Por exemplo, Márcio. Não, Márcio é criminoso. Vamos começar com alguém que não é criminoso. Ok. Sarai. A Sarai... Cadê a cova? A cova tá... Tá no computador. Aqui. A cova... A cova tem um emprego. Qual é o emprego da cova? We can click... Whoops. We can click here. Boom. And then you will see down here that she is... Ela é assistente de autor... Jogadora de ride, provavelmente, Márcio. Ela é assistente de autor. Ou seja, se eu não me engano, a cova, ela é... Ela quer ser, no futuro, ela quer ser escritora. Então, qual é a primeira... Qual é o primeiro emprego da cova? Assistente de autor. Eu sou uma professora de batatas. Yes, Cody. What would you teach people if you were a professora de batatas? So, this is what she does. Assistente de autor. And we have to get her promoted. We have to get her a promotion. So, how do we do that? And that's the thing that we're going to be working with today. Let me show you. It is called assistente de autor. Oh, by the way, let's take a picture. Let's take a picture of... Of cova. So, we can use it for our... Our document. You can see that in a second. So, we're going to begin with cova. Okay. There she is. That's her picture now. And we're going to describe emprego or trabalho. By the way, those are synonyms in Portuguese. You can say trabalho, for job. Or you can say emprego. Both work. Ela é assistente de autor. Correto? Assistente de autor. Uh-huh. So, first of all, what I would like to see and what I would like to show you is... Descrição do trabalho atual. Meaning, we're going to be describing what she does currently, what she does. In order to do so, so we don't have to copy, like, manually from the game, I found this website, in which we have the description of those things. And we're going to go with escritor. Uma promoção de jogos ajuda? Ah, eu preciso de uma promoção para comprar mais jogos. Sim, 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 Nicole. Exatamente. Aqui. A carreira escritor é uma carreira... Na, 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 na. Okay. Can I get rid of the ads? Yes, I can. Uh-huh. Pá, 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 pá. Yes. This is her description, or her job description. Essa é a descrição do trabalho da cova. Então, vamos ler juntos o que a cova faz. Vou copiar isso para o nosso arquivo do Google Docs e nós vamos ler juntos. Cova... Vamos substituir aqui. Cova está prestes a aprender o que significa trabalhar duro. Como assistente de café, assistente de conferência de fatos e assistente de preenchimento de papelada. Depois de algum tempo, ela... Vamos substituir aqui. Ela pode até escrever alguma coisa, mas seu chefe vai levar o crédito. That's hard. That's hard. But, let's understand. First of all, cova está prestes a... So, let's begin with this one. I think this is a cool way of expressing... I'm sorry, cova. Desculpa, Nicole. I quit. No, you do not. Never give up. Você é brasileira e você não desiste nunca, cova. Prestes a... É quando nós estamos about to do something. Por exemplo, eu tenho café aqui e eu estou prestes a beber esse café. Então, dentro de alguns segundos eu vou beber o café. Então, eu estou prestes a... Verbo. Prestes a beber café. Sou americano, tudo bem. Então, a cova está prestes a se demitir. Cova colocou aqui nos comentários. I quit. Em português, to quit. If you quit, take your lessons that are booked already. If she quits, in português, that would be demitir-se. Demitir-se. So, if I want to say cova is about to quit, I would say in português, cova está prestes a... That is a chunk. You always use to be, about to, as this chunk. And then the verb, which in this case is quit. Reflexive verb. So, that's why we have this C attached to the verb. Cova está prestes a se demitir. Mas ela não vai. Ela não vai. Nós não vamos deixar a cova se demitir. Ok. What else is interesting here? Is there anything that is not clear or you do not understand? Please let me know in the chat. What else is interesting here? I would say papelada é uma boa palavra. Papelada. Papelada é um substantivo que usamos para descrever ou para falar de documentos em português. Então, por exemplo, eu tenho um contrato, eu tenho um documento disso e daquilo e eu estou resolvendo ou eu estou usando esses documentos para alguma coisa. Quando nós falamos dos documentos de uma forma geral, nós podemos chamar os documentos de papelada. Like paperwork em inglês. Então, ela vai... O que ela vai fazer? Ela vai preencher. Ela vai preencher documentos. Vai preencher papelada. E agora, a parte mais importante dessa live é... Nós vamos ajudar a cova a conseguir uma promoção. Esse é o objetivo. Vamos ver o que ela precisa fazer para ser promovida. Carreira de escritor. Explica sobre o crédito. Crédito, crédito, crédito. Ah, boa, Márcio. Boa, Márcio. Boa, Márcio. Aham, aham. Então, depois de algum tempo, ela pode até escrever alguma coisa, porque ela é iniciante ainda. Ela não é uma escritora. Ela é assistente. Mas, se ela escrever, quem vai ganhar o crédito? Quem vai ganhar... Quem vai receber a... Meu Deus. Quem vai ganhar os... Quem vai ser reconhecido? Vai ser o nome que fica embaixo do texto. Provavelmente, as honras. Obrigado, Márcio. Provavelmente, o chefe da cova. Então, ela vai escrever, mas não vai ganhar reconhecimento. Não vai ganhar crédito. Então, ela precisa ser promovida no jogo, no jogo, para ganhar crédito dos seus próprios textos. É muito ruim, né? Mas, é assim que funciona. Precisamos saber o que nós vamos fazer para ajudá-la a conseguir uma promoção. De acordo com o jogo, nós precisamos... Nós precisamos... Aqui. A tarefa diária de cova é ler livros. É por isso que eu quero sair. O reconhecimento ficou bom também. Então, ela precisa ler livros. Quais livros? Acho que qualquer livro. Habilidade necessária é nenhuma. Tarefa diária é ler livros. Objeto processador de textos Milton. Uhum. Ok. Então, eu acho que o que a cova vai fazer é ler livros. Então, lá no jogo, o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar na nossa casa um lugar com livros e a gente vai colocar a cova para ler. Ela precisa ser uma leitora. Uhum. Tarefa diária é ler livros. Ainda não começou. Vamos lá. Vamos para o segundo andar. Ou, melhor, para o primeiro andar. Vai ter que parar de jogar Final Fantasy, né, cova? Vai ter que parar de jogar Final Fantasy. E vai ter que ler um livro. Posso comprar um livro? Não sei. Pode? Sim, pode. You still need a job. I will get you a job in a second. Pode? Na internet? Hmm. Como se faz? Mais escolhas. Encomendar. So, another word for comprar, em português, is encomendar. Geralmente, quando... Yes, God. You're going to be criminal with Marcio. Both of you are going to be criminals. So, if you order something from the internet, instead of buying, comprar, você pode encomendar, maybe... Ah, na estante de livros, Nicole? Ah. Oh, yep. Here too. Trisha. Olá, Trisha. Como você está? Saludos. Saludos desde... De onde? De onde você é, Trisha? Costa Rica. Que legal, que legal. Seja muito bem-vinda, Trisha. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda, Trisha. Como você está hoje? Marcinho diz... Encomendar é usado para quando o produto vai levar certo tempo para chegar completo na sua mão. Ótimo. Ótimo. Uhum, uhum. Yes, God, you're going to be partners in crime. Trisha, we're playing The Sims 4 and we are getting all of these people here promoted. So, this is what we're doing. Comprar livros? Uhum. Ok. Cova, você está no chat. Então, vamos ver algumas opções. 50 Tons das Minhas Janelas. What? A Arte dos Narvais. A Foto que Sabia Demais. A Guerra da Dança das Cadeiras. As Crônicas Quentes e Frias. I love those titles. They make zero sense. A Guerra dos Gemidos. A Guerra dos Glutões. A História com Muito Fim. Sim, as descrições são demais, né? Há de Angústia Mal Cuidada. Há de Angústia Mal Cuidada. Uhum. Abraçar o momento e inspirar os outros. Alegro a la Pernambuco. Essa peça animada vem do Brasil. Assim como a Madeira dos Arcos de Violino. Uau. A História com Muito Fim. Beleza. Vamos comprar um livro para a cova. Várias referências, sim. Beleza. Cova comprou um livro. Aliás, desculpa. Cova encomendou um livro. So we still have to wait for the book to be shipped? I guess. I don't know. Vocês sabem como funciona? Do we have to wait for the book to be shipped? Or is it gonna magically appear on our... Não? Hum... Então vamos lá. O que cova... O que o personagem... Mimi! Oi Mimi! Boa tarde, Mimi! Eu acho que é a Mimi, né? Mimi e Paul. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Já tá com ela? Ah! Então, vamos pegar a foto da cova. Ah tá, é você, é você. Aqui. O que cova fez para ser promovida? Ela ainda não foi promovida. Mas o que ela está fazendo? O que ela está fazendo para ser promovida? Qual foi a primeira ação? Me digam no chat. Qual foi a primeira coisa que cova fez para ser promovida? I will wait for your answer in the chat, and then I will come back here to write it. Let me go back to the game and let's check if she has the book or not. Vamos clicar aqui. Trajes. Tomar banho de luz. Ações. Hum. Como eu vejo o que ela tem? Eu não lembro. Ela encomendou um livro. Obrigado, Trisha. Exatamente. Exatamente. Então, ela encomendou um livro. Eu preciso ler livros? Tá, já vou lá ver, Marcio. Ela encomendou um livro. Ela precisou. Vamos colocar no passado, cova. Precisou ler um livro. Or, actually, not um livro. Livros. Uhum, uhum. Perfeito. Vamos voltar para o jogo. É um símbolo de caixa. Ah, ok. Aham, aham, aham. Inventário. Beleza. Cova tem um livro. Cova tem um livro. Eu adoraria que quando a gente compra coisas, quando a gente encomenda na internet, que fosse assim, tipo mágica. Vamos ver aqui. Ler a história com muito fim. Vamos ver a ação. Vamos ver a ação. Eu adoraria se a entrega fosse tão rápida assim. I'm just gonna play for a few seconds just for you to see how she's gonna read the book. She's gonna be happy about it or not. Oh, by the way. Vocês escutam o jogo? Vocês escutam, né? Sim? Perfeito. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Um bom volume? Beleza. Eu ouvi um alerta. Ah, Mimi se inscreveu. Tá, tá, tá. Ah! Uau. Ok. Cova. A cova já está fazendo progresso. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu esqueci de colocar alertas nas outras janelas. Pera aí. Aqui tem alerta. Aqui tem alerta. Só no jogo que eu esqueci. Ok. So this is what I forgot. Just so you... For you to understand what is happening. Aqui. Mimi. Muito obrigado. Oh my God. We have two now? Oh, it was there. Huh? Ok. Yeah. Professional streamer. Sorry. Em bom volume. Então, Cova conseguiu. Cova começou a ler um livro. Let's see the description of our job now. Has anything changed? Ler livros acaba de começar. Eu acho que ela precisa de mais... De mais leitura. Vamos deixar a Cova lendo. Apenas começando. Oh, that's an achievement that I've got? I don't know. Sim, Cova. Em português, to bully, é fazer bullying. Amo fazer Luan no Twitch. Que? Fazer Luan. Então, Cova. Cova, done. Done. Vamos escolher o próximo personagem. O próximo personagem que nós vamos ajudar a conseguir uma promoção ou vamos ajudar a ser promovido. Vamos para o próximo que está aqui na live conosco. Coitado. Poor, poor Márcio. But he's sleeping. But he shouldn't be sleeping. He should be trying to get promoted. Primeiro, nós precisamos identificar qual é o seu emprego. E se a gente olhar aqui no canto, aqui embaixo, o emprego do Márcio é Durão. So, let's understand that first. Let's understand that. Durão é o nome... Ah, sorry. We need a picture. We need a picture. I'm sorry, Márcio. But I'm going to have to use the picture of you sleeping. Eu vou usar o Márcio dormindo. Aqui. Ah, aqui vai ficar bonitinho. Pera aí. Tem uma no canto aqui, ó. Aqui. Aqui. Bom. Ah, eu esqueci de colocar o nome da cova aqui. Essa é a cova. E esse é o Márcio. Márcio. Muito bom. Agora, o Márcio adormecido. O emprego atual dele é o emprego Durão. E, por exemplo, Márcio nos deu uma definição muito boa para Durão. Nós vamos explorar ambos. Remember, as I said before, promoção has two different meanings. One is sale, something that is costing less than usual. And the second one is promotion, as in English. The promotion. Job promotion. Você tirou a melhor foto de mim no jogo. Obrigado, Nicole. Olha aí, ó. Ficou boa, ficou boa, ficou boa. I need your body. Então, vamos explorar essa palavra. Durão. Durão é uma palavra, é um substantivo. Aliás, desculpa, é um adjetivo. Mas é um adjetivo que está usando aumentativo. Aumentativo is the own at the ending. And let me explain why. So, the usual redeems hydrate. Obrigado, Cod. Muito obrigado pela hidratação, Cod. Eu vou precisar. Vou precisar de hidratação. Em português, duro é quando nós estamos falando de uma superfície. Por exemplo, esse copo aqui. Ele é... Deixa eu mostrar aqui. Duro. Enquanto, por exemplo, isso é macio. Então, macio é o contrário. It's the opposite. É o oposto de duro. And I'm sorry, but you will hear strange noises now. Então, duro, by itself, means hard for surfaces or objects. Mas, também pode servir para falar sobre alguém que está... Alguém que está sem dinheiro. Alguém que está sem dinheiro. Ou, número três. Contrário de soft, de macio. Número três. Durão é alguém... É alguém que é uma pessoa bruta. Uma pessoa violenta. Uma pessoa séria. Uma pessoa que é durona. Ou um homem durão. Ou uma mulher durona. É alguém que é... I would say the opposite of friendly. O duropão. Sim, pão duro. Pão duro is someone who is... Oh, by the way, Kodji, that's a very good one. It's a different one. Uma pessoa séria, né? Alguém que é sério. Vamos dizer que é sério. Porque stale. Sim, 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 sim. Ok. Obviously, here... I know he doesn't look. Olhando para a foto, Márcio parece uma pessoa muito... Amigável. Muito... Agradável. Contrário de amigável. Mas... O emprego do Márcio... Vou mostrar para vocês aqui. O emprego do Márcio se chama... Durão. By the way, that's the masculine version of that. If it was the feminine, it would be durona. So this on ending, if we are using it to emphasize or to make something look or sound bigger, It's on for masculine and ona for feminine. Por exemplo, se você diz bonito em português, that's... It could be both handsome or beautiful. If you want to emphasize for males, you will say bonitão. And if you're going to emphasize for female, it's going to be bonitona. For example. Então, durão ou durona. E vamos copiar aqui a descrição do Márcio. Ou do emprego do Márcio. Uhum, uhum. Vamos ler essa descrição. Ups. A descrição do emprego do Márcio é... Toda mente criminosa... Então, Márcio é criminoso. Toda mente criminosa precisa de um guarda-costas com problemas de irritação. Márcio vai proteger portas e causar o caos... Code. Em becos escuros. Em dark alleys. Ok. Mantendo os rivais afastados com quatro palavras simples. Tá olhando o quê? Essas são as quatro palavras do Márcio. Tá olhando o quê? E... Resolvido. Ninguém vai falar com o Márcio. Ninguém vai mexer com o Márcio. Eu moro no caos. Exatamente, Code. Então, vamos ver qual é a tarefa que o Márcio precisa fazer. A tarefa diária para ser promovido. Vamos ver, vamos ver. Ops, that's Kovas. Aqui. Ele precisa... Interações travessas. Hum... Interações travessas. Então, o que o Márcio precisa fazer é... Quando ele interage com outros sims... Essa tradução... Ele precisa interagir com outros sims e fazer travessuras. Fazer brincadeiras com outros sims. E isso vai ajudá-lo a ser promovido. Let's see how it looks in the game. Primeiro, o Márcio está dormindo. Então, primeira coisa, o Márcio precisa acordar. Márcio acordou. Calma, Márcio. Calma, Márcio. Volta aqui. Vamos escolher uma vítima. Code. Vamos escolher uma vítima. Aqui, a Code. Nós temos... Nós temos... Não acorda assim tão rápido, não. Pois então. Alegrar o dia. Contar história engraçada. Contar história envolvente. Hum... Eu não vejo interações travessas. Vocês sabem? Ah, tem mais escolhas aqui. Aham. Aham. Aqui. Vocês veem, aqui embaixo, nós temos uma opção. Travessura. Travessura, eu acho que... Eu acho que é uma tradução literal do inglês de trick. To trick someone. Vamos ver o que acontece. Nós temos tramonha. Que tem uma máscara de carnaval. Sei lá, uma máscara de ladrão. E nós temos travessura. Como algo na mão. Que vai dar um... Vai dar um choque, provavelmente. Vamos experimentar o travessura. Brincar com o choque de mão. Como eu falei. Ou dar vários tapas. Vários tapas. Márcio. É você, Márcio. Você quer brincar com o choque de mão? Ou dar vários tapas na Code? Choque, beleza. Vamos escolher, então, a opção brincar com o choque de mão. E vamos observar o caos acontecendo. Deixa eu colocar assim para vocês enxergarem. E bora. Ou os dois. Os dois, como? Tá, primeiro o choque. E depois... Eu mostro depois. A gente vai colocar choque. Tapa. E também... Vamos colocar tramóia. Oh my God, we have four. Ok, tramóia is later. Tramóia later. Mas, Márcio, você pode ler. Começar rumor absurdo. Convidar para festa falsa. Dar notícia ruim falsa. Mentir sobre carreira. Ah! Então, tramóia é tipo... Quando tem a ver com mentiras. Com coisas... Uhum, uhum, uhum. Uhum, uhum. Interessante. Mas vamos experimentar o choque. E os tapas. E depois, convidar para festa falsa. Uau! Bom, vamos assistir o caos acontecendo agora. Volta aqui, Márcio. 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 Márcio foi embora. Não. Ué? Ah, Márcio voltou. Márcio voltou. Oh my God, oh my God. Peraí. Deu errado, Márcio. Ah! Ah! Zerabna. Treben, Trima. Hangi? Parstigol, Runuf. Ah, Zarf. Che! Uh-uh! Neb! Ok. Vocês... Errou os dois, Márcio. Vocês perceberam que quando o Márcio estava falando com a COD, tinha uma barra verde. Tem uma barra aqui na cabeça dele. Isso significa que ele está melhorando. Ele está tentando melhorar o desempenho dele para o trabalho, para ser promovido. So, what Márcio needs to do, o que Márcio precisa fazer é continuar tentando. Continuar tentando travessuras. Vamos ver as outras opções. Mais escolhas, travessura, tramóia. Uh-huh. Vamos tentar mais três. Ah, 50%. Entendi. Vamos começar um rumor. Rumor. Um rumor absurdo. Vamos... Dar notícia ruim falsa. E vamos... Mentir sobre carreira. Vamos observar o caos. Hááááááááá. O que? Mars? Real deals, Mars. Eu vou... Ah, tá. Quando eu pauso, sobe. 75%. Onde eles estão indo? Ah, concluído, concluído. Olha só, aqui embaixo tem interações travessas. Interações travessas, concluído. Márcio fez todas as ações que ele precisava. Eu fui deitado, gente. Coitado do Márcio. Foi dormir de novo, gente. Meu Deus, meu Deus. Coitado. Qual é a ação? Esconder-se de todo. Desculpa, Márcio. Desculpa, Márcio. É pelo bem do português. É para ensinar português. Márcio ficou com vergonha e foi deitar para se esconder dos outros. Vamos analisar o que aconteceu, tá? Tarefa diária, interações travessas. Concluído. Vamos tentar lembrar quais foram as coisas que o Márcio fez. Chat. Digita aí. O que Márcio fez para ser promovido? Let's see if you remember. Poor man just wanted to sleep. Coitado, coitado. Coitadinho do Márcio, gente. Coitadinho. Vamos lá. O que Márcio fez para ser promovido? Aqui. O que ele fez? Trisha, você foi muito bem antes, Trisha. O que Márcio fez? By the way, feel free to ask in English, if you want. And then I can help you finding a similar word in Portuguese. Sometimes it is very difficult to find a good translation, but I can help you all. Why should Márcio be allowed to sleep? Meu Deus, Cody. Meu Deus. Márcio fez uma travessura de choque. Ótimo. Muito obrigado, Trisha. Uma travessura de choque. Correto. Ele tentou contar um rumor falso. Eu acho que no jogo eles usaram a palavra iniciar. Acho. Eu vou conferir. Iniciar um rumor ou espalhar. Espalhar, talvez. Um rumor falso. I will check in a second. Uhum. O que mais Márcio fez? Deixa eu dar uma olhada no jogo. Qual é a palavra? Mais escolha. Ações. A. Mais escolhas. Travessura. Tramoia. Começar. É começar rumor absurdo. Começar. Rumor. Rumor absurdo. Muito bem. Muito bem, muito bem. Trisha. Ele contou uma mentira. Ele convidou a Cody para uma festa falsa. Exatamente. Ele contou uma mentira. Perfeito, Trisha? Ou uma notícia ruim? Acho que ambos. Ele fez ambos. Ele contou uma mentira. E ele contou uma notícia falsa. Notícia ruim? Ah, uma notícia ruim falsa. E... Sim, Nicole. Eu adorei. Eu adorei essa frase. Ele convidou... Ops. Ele convidou a Cody para uma festa falsa. Perfeito, perfeito. Perfeito. Uh-huh. Muito bem. What are we doing here? We are using pretérito perfeito. Because all the verbs you see here are being conjugated in the past. And we have already been here in the past live streams, the Sims live streams. So what we're doing is verbos regulares. Most of them so far are. We are conjugating ar-ending verbs, er-ending verbs, er-ending verbs, and ir-ending verbs in the past. So you will see. Since we're talking about he or she, we are using the second row right here. Ele preparou, ele comeu, ele assistiu. Vamos ver aqui. Ela encomendou. Ela precisou. Márcio fez. That's completely irregular. Ele tentou. Do verbo tentar. Ele contou. Also, again, one more time. Ele contou e convidou a Cody. Muito bem. E não obteve sucesso? This was a trap. I see. We are learning things. Exactly, Nicole. You're being trapped. We're being trapped. E não obteve sucesso? Ótimo exemplo, Márcio. Não obteve sucesso. Ops. Não obteve obter, as you can see. Não, um, uh, doesn't really follow the rule. Não obteve sucesso. So, irregular verb, as well. Bom. Cody precisa ter emprego depois, Lua. Sim. Sim, sim, sim. Okay? So, two characters. Done. Since Cody will have the same exact description, or the same exact job as Márcio, I will leave it for later, because obviously I will not read everything again, but Cody, yes, I will give you a job in a few minutes. Let's just go through all the others, because they have different jobs and requirements. Muito bem, muito bem. Uma palavra de posse estranha. Cody precisa ter emprego. É uma palavra de posse estranha, né? Sim, 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 sim. Tá falando do obter, né? Obter. Trisha, sim, estamos aprendendo. Exatamente. Okay, talvez, Márcio. Vamos para o terceiro personagem. Quem vai ser o escolhido ou a escolhida? Eu acho que a Slatka está acordada. Sim. Porque toda vez que eu olho para a Slatka, ela está fazendo uma coisa estranha. Não sei. Slatka, você poderia explicar? Por que você está sempre fazendo coisas estranhas no The Sims? Quem vai ser o melhor criminoso? Cody ou Márcio? E agora? E agora? Não sabemos. Ok. Slatka está cozinhando. Slatka está cozinhando. Ok. Mas, 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 a Slatka é assistente de agência. Assistente de agência. O que Slatka faz? Vamos tirar uma foto da Slatka e essa foto vai ficar maravilhosa. Oh my God, her arm. Her hand. Yeah, let's go with this. Vamos tirar uma foto da Slatka primeiro. Não sabe Slatka, coitada da Slatka. Não sabe o que está acontecendo. Com ela mesma, no jogo. Mas, não tem problema. Vamos para cá. E temos agora a nossa personagem Slatka. Slatka está aqui no chat também. Então, ela vai poder nos ajudar. O emprego da Slatka é assistente de agência. Assistente de agência. Como você viu com a COVA, o primeiro emprego do Sims geralmente é assistente de nome do trabalho. Porque estão apenas começando ou aprendendo. Então, assistente de agência. Hum, que tipo de agência? Vamos descobrir. A Slatka, ela tem uma assist... Aham, found it. A Slatka, ela está na carreira de agente secreto. Agente secreto. Então, Slatka... Arararara, aqui. Vamos ver qual é a descrição do emprego da Slatka. Vamos ler juntos. Let me know of new words or things that you would like me to clarify, ok? Leitura do emprego da Slatka. Antes de se envolver com missões de espionagem internacional e eliminar alvos, Slatka vai ter a chance de processar alguns relatórios de despesas e atender ao telefone. De vez em quando, buscar lanches... Enfim, coisas importantes. Aham, ótimo. Trisha e Slatka. Alvo. Quando você tem... Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Alvo. Quando nós estamos jogando um jogo, isso é um alvo. Isso. Quando você tem um alvo, é onde você precisa acertar alguma coisa, certo? Nesse caso, ela é uma agente secreta. Então, não estão falando de um alvo, de um objeto. Está falando de uma pessoa, assim. Então, provavelmente, no futuro, no futuro, a Slatka vai ter alvos. Mas, por enquanto, não. Porque ela é apenas uma assistente, certo? E, como ela é uma assistente, deixa eu colocar isso lá no documento pra vocês. Palavra nova. Substantivo masculino. Substantivo masculino. Alvo. É isso. Isso é um alvo. Eu quero ser amigo da Slatka. Eu não gostaria de ser inimigo da Slatka. Porque eu não quero me tornar um alvo. Então, ela vai eliminar alvos. O que significa isso para uma agente secreta? Eliminar alvos. Tá? É a Slatka. Não sou eu, tá? Eu só estou explicando. Então, a Slatka vai eliminar alvos. Mas, no momento, não. No momento, ela vai apenas processar relatórios. Atender ao telefone. Buscar lanches. Coisas importantes. E eu, sendo criminoso, estando na mesma casa que Slatka, sou alvo fácil. Meu Deus, Márcio. É verdade. Dois, né? Dois alvos fáceis. Dois alvos fáceis. A Kodi e o Márcio. Eu adorei a frase do Márcio. Eu vou copiar e colar aqui. Márcio disse. Sou alvo fácil. Vamos substituir por. O Márcio é um alvo fácil. Porque ele mora na mesma casa que a Slatka. Ele mora com uma agente secreta. E, na verdade, para nós vermos o plural de fácil, o Márcio e a Kodi são um alvo, não são apenas um, alvos fáceis. Lanches são muito importantes. Sim. Sim. É verdade, Nicole. Lanches são muito importantes. Porque, no trabalho, nós precisamos comer também. Então, Márcio é um alvo fácil. Fácil. E Márcio e Kodi são alvos fáceis. Falando em lanche, eu estou sentindo um cheiro de comida aqui na minha janela. Nossa, eu acho que um vizinho está cozinhando. O cheiro está muito bom. Trisha Slatka ficou claro, né? O que é um alvo? Então, é isso. O que mais? O que Slatka precisa fazer? Hum, vamos descobrir. Tarefa diária da Slatka. A tarefa diária da Slatka é... Pesquisar inteligência no computador. Pesquisar inteligência no computador. Então, o que nós vamos fazer agora, chat? Nós vamos ajudar Slatka a ser promovida. Vamos para o jogo. Slatka. É a tarefa da Slatka, é boa, é legal. Vamos para o computador, Slatka. Lá no andar de baixo. E vamos usar um computador aqui. Slatka vai... Mais escolhas. Hum, mais escolhas. Ah, é no... Carreira, carreira. Aqui, carreira. Procurar empre... Ué? Hum... Configurações de segurança do computador. Pesquisar inteligência. Por que eu não vejo? Mais escolhas. Web. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado, Márcio. Sim. Então, olha só. De novo. Nós clicamos no computador. Opção mais escolhas. Opção web. Na internet. E nós vamos para pesquisar banco de dados de inteligência. É muito bom e divertido ser uma agente secreta, a Slatka diz. Falando nisso, agente secreta é a versão feminina de agente secreto. But, agente é uma palavra muito interessante, porque pertence a uma categoria de palavras. It belongs to a category of words that does not change according to gender. The word itself. Just the article. Por exemplo, o agente or a agente. It's both agente for the two of them. But if we add secret agent, we have o agente secreto. A agente secreta. De volta para o jogo. Let's make... Let's help Slatka get promoted. Vamos lá. Vamos acompanhar a Slatka. Aqui. Quem é que está rindo, meu Deus do céu? Vamos lá, Slatka. Slatka está pesquisando alguma coisa. O Márcio vai jogar. Ela está apertada para ir ao banheiro? Coitada. Ela está virando uma agente secreta enquanto o Márcio joga ao lado. Ele é o alvo fácil. E a Kova continua lendo. Muito bem, Kova. Acaba de começar. Deixa eu ver uma coisa. Como a Kova está? Ó. Kova, você precisa ler livros. 75%. Vamos ler mais um pouco. Vamos ler mais um pouco. Cadê o livro? Olha lá. Reler. Você quer comprar mais um livro, Nicole? Ou você quer reler a história com muito fim? Encomendar mais um ou reler? Enquanto você responde, eu vou deixar a Slatka trabalhando aqui. Comprar outro? Tá. A Slatka está mexendo no telefone? A Kova simplesmente saiu. Foi dormir. Para uma história com muito fim, terminou rápido. É verdade. Terminou muito rápido. Não. Exatamente. Não. Ela vai dormir agora. Ela não quer conversar com a Slatka, porque a Slatka é uma agente secreta. 25% feito. Ok. So, she will keep doing that. But I think she needs a lot of things. Oh my God. Ela precisa ir ao banheiro. Ela precisa comer. E ela precisa dormir. Coitada da Slatka. Chega de trabalhar, Slatka. Vamos ajudar a Slatka a se recuperar. O que a gente vai fazer? Em qual ordem? Acho que primeiro... Primeiro comer, Slatka? Eu acho que no jogo... Isso é o mais rápido. Vamos usar o banheiro. Depois... O que você quer comer, Slatka? Vamos ver as opções aqui. Nós temos... Cozinha... Ótimo, Trisha. Viu? Trisha... A Trisha sabe. A Trisha sabe. Primeiro banheiro. Primeira coisa. Depois, a gente pode cozinhar. O que a gente pode cozinhar? Slatka. Aqui está a lista, Slatka. Você pode cozinhar pão de morto. Sanduíche de queijo grelhado. Nicole, no comments. Sanduíche de queijo grelhado. Bolo de arroz. Ela já estava cozinhando? É verdade. Desculpa. Ela está cozinhando... Por que que ela está cozinhando usando a mesa do banheiro? Por que que ela está cozinhando dentro do banheiro? Slatka? Está tudo bem, Slatka? Eu não sei. Tem muitos balcões aqui. Tem muitos balcões aqui. Olha isso. E ela preferiu cozinhar dentro do banheiro. Por que não? Exatamente. Então, vamos continuar. Salada verde. Olha que chique. Muito saudável, Slatka. E depois, ela vai dormir. Deixa eu escolher a cama da Slatka. É uma dessas aqui. Acho que é atribuir cama. Pronto. Vamos dormir depois. Vamos acompanhar a Slatka nos seus afazeres. Aqui. Chega de trabalhar, Slatka. Chega, chega, chega. Para de trabalhar. Para de trabalhar, Slatka. Isso. Exato. Coitada da Slatka. Por que ela cancelou? Ela cancelou a ação de ir ao banheiro? Por que? Por que? Ah, porque a Sarah vai usar o banheiro. Vamos usar este banheiro, então. Depois, salada. Depois, dormir. Lua, eu queria avisar, mas vou fazer a live amanhã às quatro? Uhum, uhum, uhum. Tive uns problemas de família hoje que atrasaram a configuração do OBS que eu precisava fazer. Sem problema, Mimi. Sem problema mesmo. Eu achei que eu ia começar essa live às duas ou às três da tarde. Eu comecei às seis, às cinco. Eu entendo perfeitamente. E não precisa se desculpar nem avisar. Só fica tranquila. Quando abrir live, avisa e a gente vai estar lá, com certeza. Não, mas não é desculpa, Mimi. Não te preocupa. Não te preocupa que não... Não é desculpa, não. Fica tranquila. Slatka, vamos acompanhar a Slatka. Ela vai usar o banheiro, cozinhar e dormir. Eu espero. Mexendo no telefone. Mexendo no telefone, né, Slatka? Tá bom. O que mais? Eu deixei alguma coisa? A Slatka disse, eu sou diferente. Por que você é diferente, Slatka? Ela reclamou que não tem espaço. Sim, Márcio. Agora eu me dei conta. Quando ela disse que não tem espaço, é porque outra pessoa estava usando o banheiro, né? A Sarai roubou a comida da Slatka. Vocês viram? Vocês viram? A Sarai roubou a salada verde da Slatka. Eu não acredito nisso. Agora a gente precisa cozinhar algo do zero. Fico ansioso pra te ver, querida. Espero que tenha tudo corrido o melhor possível. Sempre, Slatka. Sempre mexendo no telefone, Slatka. Fico na guarda, hein, Márcio? Vou mandar aviso no canal da Clary e o meu Discord pra não ficar usando dela. Vamos lá. Slatka. A Sarai roubou a sua salada. Vamos escolher outra coisa. Vamos escolher outra coisa. Temos bolo de arroz, bolinhos de vegetais, macarrão com queijo, salada verde, torrada com ovo. Bolo? Bolo de chocolate? Bolo de chocolate ou bolo branco? Slatka. Além disso, tem pão de queijo. Tem pão de queijo no The Sims. Olha ali, olha ali, ó. Pão de queijo. Que maravilha. Foi inventado na época em que as pessoas em Minas Gerais começaram a substituir o trigo. Nossa, tem a história do pão de queijo. Meu Deus. Bolo de chocolate. Lá vamos nós. A Slatka está indo fazer um bolo de chocolate. Cod, tem pão de queijo no The Sims. Exatamente. Vamos assistir a Slatka fazendo um bolo de chocolate. Nossa senhora. Slatka. Meu Deus, Slatka. O que você está fazendo do Slatka? Você ama pão de queijo, Tresha? Oi, Clarissa. Oi, Clarissa. Oi, Clarton. Seja bem-vinda à live de The Sims. Lá vai a Slatka. Você está cozinhando. Vamos observar a Slatka cozinhando. Clarissaia. Kod is learning how to play the violin. Que bonito que ficou, Slatka. Olha só. Onde você está indo, Slatka? Onde você está indo, Slatka? Bater papo com o Marcinho. Mas primeiro vamos comer, né, Slatka? Vamos pegar um pedaço aqui, por favor. Você pode faxinar a cozinha? Posso, Tresha. Posso. Vamos escolher outra pessoa. Eu vou pegar o meu personagem, que está dormindo. Não sei. Vamos acordar. E vamos limpar a cozinha. Trisha, você pode dizer limpar. Nesse caso, faxinar é quando é uma limpeza mais pesada. Quando é uma limpeza geral. Uma limpeza 100%. Nesse caso, vou limpar esse prato. Vou limpar esse prato. Não, tem comida aqui. Vou limpar apenas um prato. Eu não fiz. Eu não fiz ainda. Mas eu vou fazer. Eu vou fazer. Ó. Slatka está comendo bolo. E conversando com o Marcinho. Pronto, Slatka. Você usou o banheiro. Você comeu. Agora está na hora de dormir. Né, Slatka? Amanhã você continua trabalhando na promoção. Dormir. Tá? Vou fazer, vou fazer. Eu não tive tempo para fazer hoje. Mas eu vou fazer. Eu fiz a COD hoje. Eu estou limpando a cozinha. Por que eu uso esse pano na cabeça? Trajes. Ah. Trocar de roupa. Pronto. Fanaya. Limpa. Vamos limpar. E tem mais uma coisa aqui para limpar. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Lavando a louça. Sim, temos no Starbucks. Ah. Tem pão de queijo na Costa Rica. É verdade, né? É Costa Rica. É verdade. Nossa, tem pão de queijo no Starbucks da Costa Rica. Que loucura. Que loucura. Bom. Vamos para o próximo personagem. Acho que a Slatka está em um bom caminho. Slatka está em um bom caminho. Ela precisa pesquisar inteligência no computador. Ela vai continuar fazendo isso. Mas, para usar verbos no passado, vamos falar sobre o que Slatka fez. As if she has already finished. Então, o que Slatka fez para ser promovida? Chat. Me manda aí. O que Slatka fez para ser promovida? Enquanto isso, eu vou ler o chat. Lua não fez eu nos... Eu vou fazer... Vou fazer sim. Tem louça de verdade aqui em casa. Se quiser lavar a Lua. Eu vou levar a câmera para poder ensinar português. Enquanto eu lavo a louça. Trisha, então você já comeu pão de queijo aqui do Brasil? Ou você já visitou o Brasil, talvez? Não é, mas eu gosto. Tem uma marca chamada Forno de Minas, na Costa Rica. Trisha? Aham. Ela usou o banheiro. Ótimo, Slatka. Ela usou o banheiro. É verdade. Ela precisava. Ainda não, Trisha? Mas quando você experimentar, eu acho que você vai gostar muito. E essa marca que o Márcio falou aqui é Forno de Minas. Se você encontrar, por favor, compre essa marca. É muito boa. Ela pesquisou nos bancos de dados. Sim, Colva. Muito obrigado, Colva. Meu aluno dos Estados Unidos, mora no Texas. Ele disse que tem Forno de Minas. Essa marca, esse brand, existe lá. Então, se você encontrar... Colva, qual é a marca que você encontra normalmente aí? De pão de queijo? Aliás, você encontra? E se você encontra, qual marca? Ela tomou o bolo de chocolate. Ela tomou, as in, she took it. Slatka, ou como ela, she made it. Texas, that makes sense. Nunca? Não é possível, Nicole. Você precisa experimentar esse pão de queijo da marca Forno de Minas. Deixa eu mostrar aqui. Pão de queijo. Forno de Minas. Essa é a embalagem aqui. Tá anotado já, Marcio. Isso aí já tá na lista, ó. Já tá na lista faz muito tempo. Não é possível, Nicole. Ó, se vocês encontrarem pessoas que não moram no Brasil, se vocês encontrarem esse pão de queijo no supermercado, comprem. É bom. É muito bom. Ela pesquisou... Ah, e é a Slatka. Então, ela tomou... Nós vamos dizer, Slatka, em caso você está referindo a taking a slice of the cake with her... Ah, comeu, comeu, comeu. Aham, aham. Ela comeu a bolo. Uhum. To be more specific, ela comeu uma fatia do bolo. Uhum. Ela comeu o bolo. Ela comeu uma fatia de bolo. Perfeito. Eu tenho uma de casa da Nicole. É, exatamente. Autocorretor. Eu sou uma batata, Kod. Eu existo um pouquinho. Uhum, uhum. Sim, Márcio, a gente precisa dessa lista pra fazer nosso planejamento. Ok. Obrigado, Slatka. Obrigado, Trisha. Acho que Trisha você mandou. Ah, não. Trisha não mandou. Sorry. Mas obrigado. Ela vai dormir... Aham. In the past. E como fica no passado, Slatka? She went to bed or she went to sleep. Ela não terminou o tema... Durante uma semana, na semana do YouTube, você não terminou o tema, Nicole. Slatka, sim, dormir. Mas, como estamos falando de ela, a Slatka, na terceira pessoa, dormir termina em IR. Third conjugation. Terceira conjugação. Então, ela dormiu. Assim. Ela dormiu. Because IR ending verbs. Go, eu. And also, we could use the verb to go in the past. As she went to bed or she went to sleep. Ela foi dormir. That's an irregular verb. And it would also work for that. In Portuguese, we also use this way. Márcio, você é brasileiro? Ah. Trisha perguntou. Eu vou responder, eu vou responder. Sim. Márcio é brasileiro. Não pode nem mentir agora, Márcio. Louie. Louie Klein. Boa tarde, Louie. Como você está? Seja muito bem-vindo. Ou seja muito bem-vinda. A nossa live de The Sims. Guiana francesa. Guiana francesa. Que loucura. Nossa, que legal. Acho que é a primeira vez que eu falo com uma pessoa da Guiana francesa. Seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda. Nós estamos aqui tentando ajudar essas pessoas. Kouva, Márcio, Slatka a serem promovidas. Vamos ajudá-los, ajudá-las a conseguir uma promoção. Ok. I think Slatka, we're done. We're done. She will keep doing the things she has to and then we will get her a promotion. Próxima pessoa. Vamos para o jogo. Aqui. Eu acho que eu não tenho emprego ainda. Eu tenho? Eu não tenho emprego ainda. So I'm gonna skip myself and we are gonna talk about Sarai. 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 O que ela está fazendo em primeiro lugar? A Sarai está jogando, eu acho. Navegando na internet. Com certeza eu sei o que ela está fazendo. Eu acho que ela está procurando passagens de avião. Né, Sarai? Sarai não está aqui. Ela não está no chat no momento, mas não tem problema. Vamos ver o que ela faz. Ela é assistente de lavagem de louça. Então precisamos de uma foto da Sarai primeiro. Vamos tirar uma foto da Sarai. E vamos para o nosso Google Docs. Which you have access to. If you click the link in the description, you have access to this file. Ok. Sarai é a próxima pessoa. Qual é o emprego dela? Ela é assistente. One more time. Assistente. Because she's the first letter. The first layer or the first level. Assistente na carreira. Assistente de quê? De lavagem de louça. Oh my God. Ela é assistente de lavagem. Lavagem de louça. So what is that? What would that be? Lavar a louça is this. Isso é lavar a louça. Isso. Certo? Ela é assistente disso. Ela não faz isso. Ela é assistente da pessoa que faz isso. Beleza. Vamos ver qual é a descrição do trabalho da Sarai. Aqui. Aham. Hmm. Será que não é? O bicho vai... Hmm. What? Oh, I have to go. Aham. Aham. Fala. 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 É o que a Clary fez contigo. Ela te avisou que tem louça. Ela avisou que tem louça. E ela vai te assistir depois. Exatamente. Olha lá. Encontrei. Carreira culinária em The Sims 4. Vamos ler o que a Sarai faz. Qual é o trabalho dela. Mesclar. Let me know if there is new words or something strange or something that is not clear and then we will check together. Leitura da Sarai. Ou da assistente. De lavagem de louça. É hora de fazer o trabalho de um aparelho doméstico comum. Oh my God. They are very mean. These descriptions are very mean. É hora de fazer o trabalho de um aparelho doméstico comum. Sarai. Vai esfregar. Isso. Esfregar pratos. Vamos garantir que copos de cristal não fiquem com manchas. Copos de cristal. Não fiquem com manchas de batom. Aqui. E ela vai puxar a conversa com quem não tinha dinheiro para pagar a coisa. Ai, ai, ai. Coitada da Sarai. Coitada. Ok. Palavras novas. Alguma coisa que vocês não entenderam. Me digam aí no chat. Enquanto isso, eu vou beber água. Bota batom pelo bem da aula. Entendi, Márcio. O Márcio quer que eu passe batom e depois manche o copo para demonstrar para vocês o que é uma mancha de batom no copo. Não vou, não vou, Márcio. Talvez um dia. Talvez um dia. E não conta para a Clávia. Sem contexto. Ela vai ficar sem contexto. Vamos lá, gente. Foco. Foco no português. Vocês estão aqui para aprender português. Foco. Vamos focar. Vamos focar. Ops. Sorry. I clicked the wrong one. Tá na hora de focar. Tá na hora de aprender português. Então, foco. Por favor. Por que a câmera não tá focando? Ah, agora focou. Aí, ó. Tá na hora de aprender português. Foco. Alguma palavra nova? Alguma coisa que vocês não entenderam? Is there some in English? Because this is supposed to be also beginner friendly. So, we're here and we are analyzing the descriptions of the jobs that these sims will happen to be in the chat right now. So, these are my followers or my students. Tudo fica claro, Trisha? Ok, great, 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 great. Everything's clear? Nice. Então, você pode dizer, Trisha, tudo. Tudo ficou. Claro. You can use past for that. Because in Portuguese, we always react to things that have just happened using past. Example. You try something and then you go, hmm, gostei. Or you ask, you give someone something and then you ask, você gostou? So, in this case, since I have just asked you about it, you can go, ficou claro. Tudo ficou claro. Or, tudo está claro. With another verb. Está tudo claro. Tudo está claro. Doesn't really matter the order here. Está tudo claro. Perfect. De nada, de nada, Trisha. Vamos lá. Yes. So, let's help Sarai out. How are we going to help her out? We're going to check what is the tarefa diária. And by tarefa diária, we need to know what she has to do every single day. Meaning, tarefa, as in task, diária, as in daily. Ah, isso é ótimo. Isso é ótimo. A Sarai precisa preparar comida ou bebidas para melhorar na carreira de cozinheira. Ela está na carreira culinária. Então, ela precisa preparar comida ou bebidas. Preparar comidas, I would go. Comidas ou pratos ou bebidas. Vamos ver quais são as opções no jogo. Vamos ajudar Sarai a subir na vida. Vamos ajudar a Sarai a conseguir uma promoção. So, let's see how to do it. Preparar comida ou bebida. 25% she has already. Ela já começou a fazer isso. Beleza. Sarai pode preparar comida para a Slatka. Exatamente. Because she has stolen the salad last time. Mas sim, eu concordo. Vamos ver quais são as opções que a Sarai pode preparar. Ou bebidas para uma festa. Uma festa falsa. Nicole. Uma festa falsa. Ou uma festa de verdade. Talvez. Talvez uma festa de verdade. Vamos ver o que nós podemos fazer. Cozinhar. Cozinhar com. Cozinhar. How do we prepare beverages? Why am I watching this? I speak Portuguese already. Ana Lima. Thank you for joining us anyway, Ana. Thank you very much for being here. Feel free to interact in English or in Portuguese in a chat. There are people here who are learning Portuguese, so feel free to practice your English with them as well. Não tem problema. Pode falar português? Pode falar inglês? Nós temos no chat e no jogo, meus alunos e meus seguidores, Ana. E nós estamos aprendendo vocabulário, explorando como ser promovido ou promovida dentro do The Sims 4. Vamos lá. Você sabe, Nicole, como se prepara bebidas no The Sims? Porque não tem essa opção na geladeira. Eu não vejo. Aprimoramento. Cozinhar com. No, that's literally. Cozinhar com outra pessoa. Refeição rápida. Não. Cozinhar. Usar ingredientes frescos. Gostaria de ajuda. Nicole ou Márcio. I was caught by your English and excellent teaching skills. Congratulations. Oh, thank you very much, Ana. Você precisa de um bar? Vamos comprar um bar. We're buying one. We're definitely buying one. See, we even have room for that. It's perfect. It's gonna fit here. I hope. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado. Muito obrigado pelo elogio. Vamos comprar um bar, então. Oh, I think we're gonna have two songs at the same time now. Acho que não. Mas talvez. Ah, it's not gonna fit. Let's see. Não vai caber. Acho que vai caber. Acho que vai caber. Quarto. Não. É... Ok, I need to remember how to. Por cômodo. Quarto. Sala de estar. Sala de jantar. Bares. Oh my God, they're ginormous. Oh my God. No. What are we gonna do? Ok, let me see. Which one is the smallest one? Qual é o menor? Esse é o menor. Será que cabe na sala? Uh-huh. I mean it. Oh, thank you very much, Ana. So, verbo to fit, in português, in this case, it would be to caber. Caber, e-r, ending verb, second conjugation. We would have to make it fit, I think, in the living room or outdoors. I know where. Upstairs. Oh, that would be very dangerous. Isso seria muito perigoso, olha só. Não tem corrimão. Imaginem pessoas bebendo no segundo andar da casa sem corrimão. Bom, nós queremos isso, nós queremos o caos. So, we're gonna install this. A gente vai instalar isso aqui. Uh-huh, perfeito. Perfeito. Eu acho que vai ficar ótimo aqui, ó. Eu acho... Aqui, 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 ó. Pronto. Agora sim, nós temos um bar. E nós vamos pedir para a Sarai. Eu acho que esse bar cabe na cozinha se você quitar o lixeiro. Ah, se eu excluir a lixeira? Aqui? Essa lixeira? Hum, talvez. A gente pode colocar essa lixeira. Ok. Chat, you're gonna help me choose now. Ah, bar na cozinha. Ops. Bar na cozinha ou bar no segundo andar? Vocês escolhem. Type 1 para a cozinha e type 2 for outdoors. Em português... Ops, why did I type in English? 2 é no terraço? Não, what is it called? Preciso de ajuda. Como se chamaria isso? É um... Vou colocar segundo andar. Pronto. 1 para a cozinha, 2 para o segundo andar. Pronto. Só digitem 1 no chat para a cozinha e 2 para o segundo andar. Trisha, 2 para ter festas lá. Aham! Sim, 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 sim. Inclusive, podemos dizer em português, Trisha, podemos dizer ter festa, ter uma festa. Yes, you can definitely say that. But if you're talking about the act of like hosting, like throwing a party, being the host of a party, you can also use the verb fazer. Fazer uma festa. So, both work, but that would be more like you're the one who is going to organize and buy stuff, probably. Então, vamos... Você disse 2, opção 2, para fazer festas lá. That would be more like it. Ter uma festa, vamos ter uma festa. Yeah, I think fazer uma festa é mais comum do que ter uma festa. Número 2, gente? Beleza. Agora eu quero experimentar. Test drive. Sarai. Oops, I'm not showing the sim, sorry. Sarai. Você vai cuidar do bar, não praticar preparação de bebidas. Preparar bebidas. Vamos lá. Nós temos suco com gelo, doce condimento, chave de boca. Os nomes são muito bons. Água. Oh my God, she can literally prepare a glass of water. Preparar um copo d'água. Água mineral? Talvez. Caipirinha! Sem álcool? Tá bom, tudo bem. Vamos preparar caipirinhas sem álcool. O jogo não tem álcool? Nicole e Márcio, vocês sabem? O jogo não tem nada alcoólico? Vamos acompanhar a Sarai. Chega de mexer no computador, Sarai. Vai trabalhar, Sarai. Caipirinha. Vamos preparar caipirinha. Não tem álcool? Ah! Esse caipirinha sem álcool é limonada, é verdade. Cody está tocando violino. E a Sarai, ela, she chose to walk like that, ok? I did not do it. Ela escolheu. Ela está indo correndo. Ela está empolgada. Ela está empolgada. Tem suco? Tem. Tem suco, Kova. Eu vou... Depois da caipirinha, ela vai preparar suco. Eu achava que tinha. Ok, let's watch. Vamos assistir. Sarai está preparando caipirinha sem álcool. Meu Deus. É um jogo de família. É verdade. Sarai é uma pateta. Os patetas costumam ser brincalhões. Em inglês, tudo para o álcool é traduzido em álcool. Ah, entendi. E as pessoas ficam juizados. Ok, peraí. Volta aqui, Sarai. Vamos preparar o suco, então. Temos que preparar bebida suco com gelo. Talvez aqui esteja o álcool. Talvez. Vamos ver. Sarai, prepara mais uma aqui, por favor. Como está o volume? Como está o volume da música para vocês? Para mim está bem... Vunorla. Vunorla. É, né, Ana? É family friendly. Não vão deixar, né? As crianças jogam o jogo para embebedar as pessoas. Tá bom, o volume? Tá bom. Ok. Tá ótimo, beleza. Tá, agora bebe, né, Sarai? Bebe. Kod ganhou. Atingiu nível 2 em violino. Vai, Kod. Vai, Brasil. Vai, Brasil. Será que ela ficou juiced? Não. Ok. Vamos cozinhar agora. Já preparamos bebidas. Agora vamos preparar um prato complicado. Olha só, Kod. Kod. Dedicação. Olha só, Kod. Essa é a dedicação da Kod. Você aprende mais receitas quando ganha nível. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Será que ela já aumentou de nível? Ainda não, ainda não. Ah, mixologia é para preparar as bebidas. Entendi. Ok. Vamos preparar comida agora. Vamos preparar uma coisa difícil. Cozinhar. Qual é a coisa mais difícil, será? Habilidade 1, 1, 1. Ok, there is only... Of course, ok, ok. I got it now. Vamos preparar pão de queijo, porque é uma casa com brasileiros. Vamos lá. Ah, porção única. Ela vai preparar, sei lá, um pão de queijo, dois pães de queijo ou tamanho família. Vamos ver a Saraí preparando pão de queijo para todos. Todos na casa vão comer pão de queijo. Olha lá, Ková. Ková, o que você está fazendo, Ková? Ková, Ková. Cuidado, Ková. A Ková pegou um copo vazio. Ková, o que você está fazendo, Ková? Você viu isso, Ková? Você quase caiu. Quase caiu. A Ková veio limpar. A Ková veio organizar a casa, veio limpar. Muito bem, Ková. Vamos ver. Pão de queijo sendo preparado por Saraí. Meu Deus do céu, Saraí. Arnoto. Meu Deus do céu. Ela pegou com o pé. Não caiu no chão. Ela pegou com o pé antes. Suando a camisa. Que emoção. A adrenalina liberada faz com que Paulinha se sinta incrível. Será que ela deve dar seu musculoso braço a torcer e admitir que gosta de ginástica? Eu sei que Paulinha, você não está aqui, mas sim. A Paulinha gosta de ginástica. Ela pode admitir isso, sim. Ela adora se exercitar e, consequentemente, adora, gosta de ginástica. Ok. Saraí. What are we gonna do, Saraí? Meu Deus. Que medo. Saraí, não coloca fogo na casa, por favor. É para a karaokê, Nicole? O copo vazio é para o karaokê ou vai limpar as coisas para o karaokê? Concluído. Oh, she has already. I did not see it. Ela já concluiu. Mas vamos esperar, eu quero ver. Eu quero ver o pão de queijo. Uhum. Olha aí, que bonito. Está brilhando o pão de queijo. Que bonito que ficou. Olha só. Eu acho que a gente precisa... Todo mundo vai pegar um pão de queijo. Pegar uma porção. Hum. Pegar uma porção. Pegar uma porção. Paulinha está se exercitando, mas vai comer pão de queijo. Slatka está dormindo, mas vai pegar pão de queijo. Kova está limpando, eu acho. Vai pegar pão de queijo. Saraí está aqui. E Kodi está tocando violino. Estava vazio, sim, Nicole. Estava vazio o copo. Sim, por isso que foi engraçado. Ela sentou com o copo vazio e levantou de novo. Um segundo depois. Vamos ver todos comendo pão de queijo. Pega aqui também, Saraí. Olha lá. Olha que felicidade. Triste. Olha, Slatka está dormindo ainda. Vai acordar a Slatka. Olha aí, família reunida. Michele. E aí, Michele? Michele Zanda? Sim, 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 sim. Reconheci. Reconheci na hora, Michele. Olha só, Michele. Essa é a família Teach Yourself Português. A Kova está aqui. A Kodi está aqui. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? A Slatka está aqui. Todo mundo está comendo pão de queijo. Porque somos brasileiros. Aí, ó. Chegou a Slatka. Chegou a Slatka. A Slatka não pegou pão de queijo. Ela pegou bolo de chocolate. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu passei por dentro da pia. É um mundo onde a Kodi fala? Sim. É um mundo onde a Kodi fala. Fala, Kodi. Kodi? A Kodi tem voz. A Kodi fala de carros vermelhos. Carro vermelho. Viu? Kodi fala. O Márcio está triste. Olha essa cara de tristeza. Que isso, Márcio? A Kodi está falando, gente. A Kodi está conversando. Olha isso. Beleza. De volta para a aula. Então, Michele, você... Em português, nós diríamos que você pegou o bonde andando, mas... Nós estamos estudando português. Não se preocupe. O que estamos fazendo? Nós estamos ajudando todos os personagens a conseguir uma promoção. Nós queremos ser promovidos. Então, nós já ajudamos a Cova. Já ajudamos o Márcio. Já ajudamos a Slatka. Acabamos de ajudar a Sarai. E agora, nós precisamos descrever o que ela fez. O que o personagem fez, ou a personagem fez, para ser promovido. So, let's copy. Vamos copiar aqui a foto da Sarai. E chat. Eu vou ao banheiro. Enquanto isso, vocês digitam. O que Sarai fez. Para conseguir a promoção. Be right back. I will leave you with this screen. This screen so you can see the examples. Já volto. Já volto. Ela preparou bebidas. Ela preparou bebidas. Uhum, 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 uhum. O que mais ela fez? Sarai preparou um suco e uma caipirinha. Ela preparou pão de queijo. Exatamente, Tresha. Ótimo, ótimo, ótimo. Aham. Aham. Aqui preparou. Preparou. E preparou. Pão de queijo. Aqui com o tio em cima do A. Uhum. Ela preparou bebidas? Sim. Ela preparou um suco? Sim. Ela preparou uma caipirinha? Sim. Pergunta para o chat. Quem no chat já experimentou ou já provou? Two words for the same thing. Experimentou ou provou caipirinha? Caipirinha. Alguém aí já experimentou? E ela preparou pão de queijo? Sim. Ela preparou comidas e bebidas para melhorar a sua habilidade de preparar coisas, de fazer comida. E eu acho que ela vai conseguir a promoção. Perfeito. Let me just check on Zlatka because she still hadn't finished her task. Let's see how she is doing. 25%. Yes. Zlatka precisa mais. Ela precisa pesquisar mais inteligência. Hmm... We don't have... Ixi... Eu preciso de um computador. Paulinha. Você pode caminhar até aqui. Zlatka. Hmm... Carreira. Oh! Both of them, ok. Mais escolhas. Web. Pesquisar banco. Há muito tempo eu não me lembro. Trisha, você não lembra? Nossa! Provei, mas nunca lembro qual é o caipirinha e qual é o caipirosca. Ah! Ótima! Ótima observação, Michele. Caipirosca é o que a gente chama a mesma... Quase a mesma receita, mas com vodka. E a caipirinha mesmo, caipirinha tradicional, é com cachaça. Sim, 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 sim. Obrigado, Marcio, obrigado, Marcio. Caipirinha é com cachaça, que é um destilado brasileiro. E caipirosca é com vodka. Perfeito, ok. Vamos lá. 50% feito. Agora sim, agora a Slatka vai conseguir a promoção. Ela não está com vontade de ir ao banheiro, nem com fome. Só um pouquinho, um pouquinho de vontade de dormir. Cachaça é um destilado brasileiro. Deixa eu mostrar aqui rapidão. Um minuto. Deixa eu encontrar uma foto boa aqui. Cachaça. Aqui. Michele. No Brasil, é muito comum a gente ter... Tem vodka. A gente também consome vodka. Brasileiros também consomem vodka. Mas a cachaça, ela é... Como o Marcio acabou de falar no chat. Obrigado, Marcio. Ela é um destilado feito de cana de açúcar. Cachaça, cana de açúcar. Cana de açúcar? Aham, ok. Perfeito. Cana de açúcar é isso. Problema? What, cod? Diabilidade? What? Why, cod? I did not follow that. A cana de açúcar, ela é um produto que serve não apenas para produzir bebida alcoólica, mas no Brasil, uma das principais coisas feitas com a cana de açúcar. Ah, ok, ok, ok. I don't remember. Na Costa Rica, nós também temos destilado de cana. Oh, interessante. Interessante. Consumimos muita vodka entre os mais jovens. Verdade, Marcio? A cachaça, comparando com vodka, a cachaça, ela tem um sabor muito mais marcante, muito mais forte, talvez. Não necessariamente o álcool, mas o sabor. É muito intenso. Então, eu, pessoalmente, eu não consigo beber muita cachaça, porque um copinho desse tamanho, a gente chama de... como é que a gente chama mesmo, Marcio? É um... um... martelinho. A gente chama de martelinho, eu acho. Ah, esses copos aqui já é o suficiente pra... pra ficar... pra ficar bêbado. Historicamente, a América Central também era muito forte na cana de açúcar. Ah, eu não sabia disso, Marcio. I don't know, x-ray is pretty tasty. It is, God. It is very, very tasty. But, as I was saying in Portuguese, it can be a little, like, too much. Maybe, like, too strong of a taste. So, you won't be able to drink as much as you would with... I don't know, vodka, for example. Por sinal, teve um período em que a América... Que a América Central foi mais importante que o Brasil em exportação de cana de açúcar e seus produtos. Uh! Não sabia do martelinho? Acho que é, martelinho é... Não sei se é a medida ou se é o estilo de copo. Vou colocar aqui. Um martelinho. Ok, not this martelinho. Bebida. Ai, ai. Ah, maybe it is the name of the drink and then people started calling. Uh-huh. Yeah, yeah. Mas é um tipo de cachaça, provavelmente. Anyway. Isso é cachaça e a caipirinha é preparada com cachaça. Vamos colocar aqui. Caipirinha cachaça. Uhum, uhum, uhum. Eu não sei se ela ficaria tão transparente assim. Caipirinha de limão tradicional. Eu acho que ela ficaria mais... Ah, não. Mas tem, né? Nós temos dois tipos de... De... Oh my God. Dois tipos de cachaça. Uma que fica mais amarelada e outra mais transparente. I think I showed... Yes. Like... A primeira aqui e a segunda. Ou aqui. Com essas duas tonalidades. Dois... Dois... Duas cores diferentes. Beleza. Voltando. Então, a Sarai preparou. Ah, yeah. I remember what we're doing now. We were doing this. We were looking... We were seeing Slatka get promoted. Depende de onde é curtida. Olha só. Sarai fez pão de queijo. Ótimo. Slatka. Correto. Correto. Você pode dizer preparar. Mas você também pode dizer ela fez. Pão de queijo. Uhum. Para comidas em geral. A gente pode usar a palavra preparar. Mas também pode usar a palavra fazer. Olha isso. O Marcio sabe tudo sobre cachaça. Êêêêêêêêêêê. Interessante, Marcio. Eu não sabia que você sabia. Tantas informações assim sobre cachaça. COD, have you ever tasted? Have you ever tried caipirinha or cachaça? Cachaça? Ok. Curtida, nesse caso, poderia explicar que é onde é armazenada. I think so, né, Marcio? Eu acho que sim. Eu acho que curtida é onde fica armazenada e, consequentemente, dá uma tonalidade, uma cor diferente. I think so. Ok. Slatka. Vai lá, Slatka. Você precisa ser promovida, Slatka. 50%. 50%. O que eu vou fazer? Eu acho que eu vou jogar. 75%. Não, Slatka, mais um pouquinho. Que pena. Ah, ela vai falar comigo. Tonalidade e gosto também, é verdade. A amarela é menos forte, Marcio? Eu achava que era o contrário. Que é a mais amarela, tinha um sabor mais intenso. Steve, Steve. Steve, Steve. Murbina Gush. Mwanza. Elfris Yambara. Inar. Yabana Bujeng. Mujimu. Floy Macharnu. Eles estão se divertindo. Eu acho que eles estão se divertindo. Brisham. Wafatum. Lumba. Ah, sim. Então, Marcio, eu diria... Eu diria que fica mais enjoativa também. Eu acho que isso foi o que eu senti já. Slatka está indo para o trabalho e ela já concluiu a sua tarefa. Ela pode ser promovida. We still don't know if she will be, but let's try. Ok, what is happening here? O que está acontecendo aqui? A Kova está dormindo na sala. A Koji está dormindo na sala. A Slatka foi trabalhar. A Sarai está se exercitando. Olha só. Depois de preparar pão de queijo para todos e comer pão de queijo. Ela está se exercitando. O que mais? Paulinha está... O que ela está fazendo? Ela está conversando com Lua. E eu, nesse caso. E eu estou conversando com Paulinha. Muito bem. Márcio diz... Eu costumo gostar da amarela mais, mas não bebo destilado tem muitos anos. Eu também, Márcio. Eu não... Entre destilado e cerveja, eu nunca escolho destilado. Porque não é meu melhor amigo. Márcio está fazendo o que? Você está dormindo. Kova me ensina. Oh, meu Deus. Mas Kova está dormindo. Com você. Ambos de vocês estão. Koji, eu estava pensando que eles sonham como o que o inglês falava para mim quando eu não falava inglês. Uh-huh. Uh-huh. Isso é um ponto muito bom de vista. Michele. Dormir. Oh. Melhor que qualquer coisa, Márcio. Beleza. Márcio está descansando. Ok. Vamos voltar ao nosso arquivo e vamos ver quem mais está perdendo. Ah, Paulinha. Claro, Paulinha. Deixa eu tirar uma foto da Paulinha aqui. Primeiro, vamos ver o que ela faz. Paulinha. Paulinha está muito feliz. Paulinha é a última vez que nós tivéssemos todos na lista. Paulinha é a limpadora de paletas. Então, primeiro, vamos tirar uma foto de Paulinha. Gente, na Itália já é Páscoa. Ah, que horas são aí? Já é meia-noite? Deixa eu ir para o meu arquivo aqui. Vamos começar com Paulinha. Já é meia-noite, entende? Feliz Páscoa. Feliz Páscoa, Miquel. O que ela é? Ela é limpadora. Limpadora de paletas. Limpadora de paletas. O que significa isso? Vamos ver o que significa isso. Significa que ela está na carreira de... De, 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 de... Pintor. Então, vamos ver a descrição do que Paulinha faz. The Sims 4. Huh. Did I click the wrong one? Carreira de pintor. Tá. Ué. Ela tem uma descrição diferente. Or has she been promoted already? Hmm. I think it's just a different name. Let me see the description here. Crie seu próprio mundo com algumas pinceladas. Limpador de paletas. Why don't I see that in a website? Hmm. 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 Okay. I think it's just a different description. The different name. Different title. But it's... That's what she does. A Paulinha é esticador... Ah, okay. Yeah, 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 yeah. I see that now, okay. Vamos lá. Limpadora de paletas. O que significa isso? Significa que... Para criar grandes obras, alguém precisa sofrer. As descrições do The Sims são muito maldosas. São muito... Mean. Paulinha... Está dando os primeiros passos, primeiros passos para a grandeza, pois seu trabalho será criar instalações de piso à base de água. Ou seja, esfregar o chão. It's just a wordplay, but she's gonna just clean the floor. Ela vai esfregar o chão. Beleza, beleza. Ao mesmo tempo que Paulinha esfrega o chão, ela também precisa fazer o quê? Tarefa diária, ela precisa criar pinturas. E para criar pinturas, obviamente... Aliás, para se tornar uma artista, ela precisa praticar uma habilidade artística. Nesse caso, ela vai criar pinturas. Oi, Clarissa. O Márcio mandou. Então, vamos lá. Vamos para o jogo e vamos ver como a gente pode fazer isso. Paulinha. A gente precisa de um cavalete para criar pintura? Sim. A Clarissa me ajudou aqui. A gente precisa comprar um cavalete para criar pinturas. Então, eu acho que eu vou instalar um cavalete aqui na sala, que é um lugar bonito. Olha aí. Nossa sala artística. Tem microfone, tem instrumentos. Vou colocar um cavalete aqui nesse cantinho. Acho que tem espaço aqui. Baratinho? Vamos lá. Vamos procurar. Quanto custa um cavalete? Criativas? Aqui nós temos um cavalete. Aqui. Ups. Mas a gente precisa de espaço? Eita. Hum. Eu acho que pintar dentro de casa é meio nada a ver, né? É meio... É. A gente poderia colocar o cavalete aqui fora. Para a Paulinha poder pintar olhando para a natureza, talvez. Olhando para um cenário bonito. Hanna Bakri. Oi, oi. Seja bem-vindo ou seja bem-vinda de volta, Hanna. Ok. A gente vai colocar o cavalete da Paulinha aqui, ó. Não dá? O que que não dá? Aqui. Vamos colocar na sombra, né? Senão a Paulinha vai ficar com calor. Colocar um cavalete aqui na sombra. Hum... Já sei, já sei, já sei. Não! A gente vai colocar no segundo andar. No segundo andar. Aqui. Aqui ela vai ter uma visão privilegiada. Oi, amigos. Oi, Hanna. Como você está, Hanna? Aqui, ó. Visão extremamente privilegiada. Ela vai poder pintar o que ela está fazendo. Ela vai poder pintar um cenário, uma paisagem. That's the word I was looking for. Ela vai pintar. Pinta dentro de casa? Por que, Hanna? Márcio, é? Ah, Nicole, let me show you what you're doing while we decide where to put where to put it. Cova, você voltou do trabalho, eu acho. Muito cansada, Cova. Muito cansada. E a Cody também. Então, vocês duas estão dormindo no meio da sala. Hanna, pinta dentro de casa? Por quê? Se chover, vai estragar a pintura? Será que é isso? Será que é por causa disso? Vai chover e vai estragar a pintura? Vamos colocar lá embaixo, então. Vamos colocar. Onde? Na sala? Vamos para a sala. Aqui. Aqui na sala, onde todo mundo dorme. Não tem chuva? Ah, é verdade, né? Peraí. Onde é que eu coloco esse cavalete? Meu Deus, não tem tanto espaço assim. Ah, eu acho que é legal aqui, ó. Pessoal tocando instrumento, pessoal fazendo música e outra pessoa pintando. Artistas reunidos. Não que eu me lembre, e agora? Não sabemos. Eu também não sei. Não tem? A casa tem um ambiente bonito. Ah, bom, Hanna. Concordo, concordo. A casa tem um ambiente bonito, né? Olha só como é a nossa casa. Olha que bonita a nossa casa, ó. Essa é a nossa sala. É bonita, né? É bonita. Acho que vai ser legal. 40 dólares para você ter? Não, obrigado. Ok. Então a gente vai colocar a Paulinha. Olá, Wayana. Wayana 89. Seja muito bem-vinda à nossa live de The Sims 4. Nós estamos trabalhando para promover todos. Pintura clássica? Sim. Pintura clássica pequena, pintura clássica média ou pintura clássica grande? Vamos? Grande, né? Vamos com a... Ops! Não é quem eu queria. Não! Não, Cova. Não, Cova. Desculpa, Cova. Oh, meu Deus. Eu estou muito desculpa. Paulinha. 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 Agora sim. Ops! Vamos ver a Paulinha pintando. Mais livre. I'm so sorry, Nicole. Wayana, I'm a Portuguese teacher and I am using The Sims to explore interesting vocabulary by helping everyone who is in the house, who happened to be here in the chat, my friends, my followers and my students, by listing what they have to do in order to get promoted. Então, a Paulinha está pintando agora. Ela está pintando um quadro. Deixa eu mostrar, Wayana, sobre o que eu estou falando. What am I talking about? We have this file, which you have accessed by clicking in the link. Esta é a minha primeira vez aqui ao vivo. Eu preciso estudar muito, mas com certeza. Não tem problema, Wayana. Fica à vontade. You can use English. You can use Portuguese. You can ask questions. You can tell me I don't know that word. Can you please explain that word? Feel free. This is for you. I'm here to play, but obviously I'm here to teach you Portuguese. So, feel free to ask me anything you think is relevant. Fica à vontade para perguntar qualquer coisa em português. Onde está a Paulinha? Ok. Oh, by the way, let's watch Paulinha paint. Vamos assistir a Paulinha pintando o quadro. Aqui. É a sua primeira live aqui, Wayana. Interessante. Seja bem-vinda. Fica à vontade. Kova, go sleep in my bed. Oyana, seja muito bem-vinda. Aliás, é Wayana, Wayana ou Vaiana. Falo inglês como minha primeira língua e espanhol como minha segunda e agora estou aprendendo português como minha terceira. Ótimo, ótimo, Wayana. Você vai ter muita, você vai ter muita facilidade, muitas coisas em comum entre espanhol e português. Então, fique feliz. Você vai ter alguns atalhos, com certeza. My favorite scene is Luan não ganhou, mas Kodi ganhou. I don't know about that, Kodi. I have no idea what you're talking about. 25%. Eu vou ao banheiro e eu já volto. I hope nothing breaks. I hope nothing bad happens to the Sims. I'm saving it first, just in case. Yes, salvando. Jogo, ok. Be right back. Be right back. Ops. Eu vou ao banheiro e eu já volto. 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 O que é isso? Eu acho que é muito short! Muito bom! Muito bom! A gente tá ouvindo alguém roncando? É impressão minha. Quem está dormindo? Oh, é eu. Vamos ouvir. Escutem. Eu estou roncando, gente. Estou muito cansado. Ok. Eu vou pausar, just to avoid chaos, for now. And let's describe how Paulinha got promoted. I know she still wasn't promoted, but this is what we're doing to practice past tense. Então, vamos lá. O que Paulinha fez, o que ela fez para conseguir a promoção? O que ela fez para ser promovida? Chete, pode mandar. While you're at it, I am gonna read the chat because I've lost a lot of messages here. Guayana, the title is my nationalities for both Paraguay and America put together. I made it up myself. Ah, que legal, que legal. So, it's Guayana, it's like Paraguay, like, hmm, America. Aham, aham. I see the Anna at the end as Americana. E Paraguaya, ah, Aya, Paraguá, Guaya. Aham, I see that now. Paraguaya mais Americana. Uh, Go Vikings e Kinda, what, 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 what? Ela pintou um quadro? Ah, ok. Kinda is for the, for the... Ela pintou um quadro. Sim, perfeito. Ah, nesse caso, Trisha, a gente usa que, o, para o quadro. Even though the pronunciation is exactly the same. Qua, with this, quadro. What else, what else, what else? Um, bup, bup, bup. Where is everyone from? Eu sou do Brasil. Guayana, eu sou do Brasil. I'm from Italy, I'm from the US, Costa Rica, Germany. Hey, Nicole, what, part of the US? I'm from Minnesota. New York State, oh my God, Minnesota. It's cold there, Minnesota, nice. Is Minnesota close to New York? I have no idea, too, Michele. I would have to check the map. Ela pintou um quadro, yes. Go Vikings. We love the cold here in Minnesota, and our spring just arrived last week. No, Kinda is if Minnesota is close to New York. Ah, eu moro em São Paulo. Code moro em São Paulo. I'm gonna pause to avoid chaos, Code. Yes, exactly. Exatamente, Michele, exatamente. Ok, what else? What else did you do? I think that was just it. You're fine. It's just one single thing. Ela pintou um quadro. Ok, good. Now... Ah, o quadro com coelho de Páscoa. É verdade! Eu não tinha percebido, eu não tinha me dado conta. Viu só? A Paulinha, ela sabe. Ela sabe que é Páscoa, porque ela pintou um quadro com um coelho da Páscoa. Uhum, 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 uhum. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Temos mais dois participantes na casa, e esses dois participantes não têm emprego. A gente falou sobre a Cova, assistente de autor. Agora, nós vamos ter que encontrar um emprego para duas pessoas. Eles não têm emprego ainda. Eles são desempregados. Uhum, COD, I'm talking about you. Desempregada, for female, desempregado masculino. Então, desempregado ou desempregada, significa que a pessoa não tem emprego. Mas, nós vamos resolver isso agora. Então, vamos encontrar um emprego para COD primeiro, e depois um emprego para mim. Vamos começar com a COD. Onde está COD? O que COD está fazendo? COD está dormindo. COD está dormindo. Batata. COD está batata. Vamos colocar a COD para procurar um emprego. E como você fará isso? Márcio. Joga carreira. Procurar emprego. Aqui. Vamos lá. Vamos lá. O Márcio está jogando. O Márcio está gostando do que ele está fazendo. O que o Márcio está falando? Ok. Ok. Ah, você achava que eu não lembrava, Márcio, de como procurar emprego? Agora eu aprendi. Agora eu aprendi. I was born in Asunción, Paraguay, but my bloodline is Brazilian. Huh? That's why I was, that's why I'm learning Portuguese now. Interessante, Wayana. Seja muito bem-vinda. Aqui, você pode aprender português no YouTube, com os vídeos, no Spotify, com os podcasts, no YouTube também os podcasts, na Twitch. I have started streaming on Twitch, every single day, whenever I can, playing games, studying languages, showing people how I study the languages that I'm teaching myself. So, you can find links for those things in the description, but feel free to interact. Ah, we also have the Discord community, the Discord channel, where you can talk to people and learn from other people as well, and share what you're learning, of course. Vamos lá. Code, we have a few options for you. I know you have already chosen, but let me read them. Negócios, pintora, babá, para cuidar de crianças, barista, comerciária, funcionária de fast food, e trabalhadora manual. Ok. We need more people in the US to learn Portuguese. Yes, yes. Eu concordo, eu concordo com o. Você mora em Minnesota há quanto tempo. Estou muito feliz por ter encontrado esse canal no YouTube. Isso vai me ajudar a lot. Vai me ajudar muito. Wayana, você pode falar. Vai me ajudar muito. Estou tão feliz. Eu estou feliz por ter você aqui também. Ok. Let's give Codew what she wants. To become a criminal. Se tornar uma criminosa. By the way, thank you very much, Michele, about that as well. Vamos lá. Criminosa. Remember what I told you? Márcio é durão. Masculine. Codew is durona. Ona. Because feminine version of the same word. Boom. Agora. Meu Deus. Codew é durona. Remember what she has to do? Remember what she has to do? She has to use travessuras. Since the person who is next to her, a pessoa que está ao lado dela, coincidentemente, é apenas uma coincidência, ok? É o Márcio. A gente vai fazer as mesmas coisas que o Márcio fez com a Codew, mas ao contrário. A Codew vai fazer com Márcio. Vamos ver se vocês lembram. Oh, my God. There are more options now. Dar vários tapas. Fazer uma piada paqueradora. Incomodar travessamente. Perguntar sobre beijos mais preciosos. Oh, yeah. I think I made... I made... I made Cod cleptomaníaca. I'm pretty sure. Ah, mais escolhas. Brincar com choque de mão. Yeah. Let's use the same. Brincar com choque de mão. Aqui. Depois. Contar piada. Nobody has to be... Aqui. Travessura. Travessura. Dar vários tapas. Perguntar sobre bens mais preciosos. Eu acho que ela quer roubar algo do Márcio. Meu Deus. Vamos lá. Perguntar sobre bens mais preciosos. Sim. Sim, você rouba, Cod. Yeah. Começar rumor absurdo. E... Mais uma vez. I think it's five, right? She has to say five. Do five of those. Convidar para a festa falsa. Vamos assistir o caos. Come back. Come back, Cod. Come back, Cod. Cod. Oh, that's cool. Eu vivi em Minnesota a minha vida inteira. Eu adorei o teu pijama, Márcio. Ele gostou. Ele gostou. São seis? Uh. Um de dez? 25%. Cod ganhou. Contando mentira. Did I just taste, Márcio? Sim, Cod. Sim. Os criminosos. Os criminosos. Tentando se... Tentando ganhar um do outro. 75%? Huh? Ok, let's find someone else. Maybe that person? Right there? No. We cannot. Ok. Cod, onde você está indo? What are you doing? What are you doing? Where are you going? Ok. Vai usar o banheiro. Depois de usar o banheiro... Cod. I'm gonna make your dream come true, Cod. You're gonna taste me. Mais escolhas. Ações. What? What? Acorda. Ok, I have already now. Aham. Travessura. Tramoia. Ops. Aqui. Choque de mão. Cod, você vai dar um choque no Lua. Você vai poder dizer, Cod ganhou. Lua não ganhou. Where are you? Oh my God, Cod. Oh my God, Cod. Vai, Cod, campeão do The Sims. Eu gostei, eu gostei, eu gostei, eu gostei. Ok. Concluído. Yes. Cod has... Is successful now. Espero estar no Discord mais tarde, depois do jantar de hoje à noite. Espero me conectar com o grupo então. Sinta-se livre para me enviar uma mensagem, meu nome é o mesmo lá. Ok, Wayana, muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui. Always feel free to reach out to people on Discord. It's a learning language community, so... A language learning community, my brain. So feel free to always reach out to people and speak Portuguese or practice or just ask for help. That's what we're... That's what we're trying to do. Ok, Cod. Successful Cod. Let's take a picture of Cod. Cod brincalhona. Let's go back to Google Docs. It is the same description, so we're not going to go super in-depth. It's just to have you here as well. Aqui, that's Cod. O que a Cod é? Ela é durão? A Cod é durona, because feminine. Durona. Mesmo significado, mas palavra feminina. A descrição é a mesma. A gente troca Márcio por Cod. E a tarefa diária da Cod é a mesma tarefa diária do Márcio, obviamente. Preciso de água. Minha voz tá... Eu uso Discord e WhatsApp para troca de idiomas todos os dias com outros amigos. Quando eu estou estudando os meus outros idiomas também. Ah, ótimo, Aiana. Então, vai ser muito legal. Você vai gostar bastante da nossa comunidade no Discord. Luan está com medo de me dar muito tempo na ação. Cod, it's just like it's the same. I will not explain the same things over and over. Você não conhecia Discord, Trisha? Eu também não conhecia. I have to confess. I also did not. Eu também não conhecia. O que Cod fez? Let's describe. Chat. Eu vou beber água aqui. Eu vou pegar mais água, na verdade. Eu vou buscar mais água. Minha água acabou. Aqui. Então, eu vou pegar água. Enquanto isso, o que Cod fez? O que Cod fez para ser promovida? List in the chat. I will be right back. I will be right back. Amém. 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 Não, COD não matou a lua. COD. COD não matou a lua. ASMR de água. ASMR de água. ASMR de água. Ok. O Ayana disse, eu uso Discord e WhatsApp para troca de idiomas... Ah, eu já li isso, desculpa. O que você gosta mais? WhatsApp ou Discord? Nicole, essa pergunta é pra mim ou é pra Wayana? É pra Wayana, eu acho, né? Eu não conhecia Discord. Que dias você está no YouTube para o grupo? Wayana. Actually, that is a very good question. I'm streaming every single day on Twitch, at the moment. Link in the description. On YouTube, I'm trying to post or publish, like, more structured videos and also more structured live streams. This is trying to be one of the structured ones. And on Twitch, I just do more of a variety of different things in Portuguese or with people who also are learning Portuguese. Aqui é mais estruturado. So, on YouTube, every now and then. On Twitch, every single day. When I can. Whenever I can. Tenho... Sempre uso WhatsApp, Trisha said. Tenho WhatsApp, mas não gosto. Nicole, sim. Cody matou o Luan. Não, Cody. You did not. Eu vou embora porque estou muito cansada. Obrigado pela aula. Eu vou escrever no Discord logo. Trisha, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por estar aqui. E muito obrigado por ajudar com as frases sobre o The Sims. I'm gonna... I'm gonna end the stream very soon. Because I think we have already talked about everyone. Ah, but me. I'm gonna just give myself a career and then we will end the stream. YouTube is boring, Cody. Hmm. Uh... Feel free. Trisha, feel free to come back whenever you can. And also, Discord, Twitch. Just check those links out and you will reach... You will find me online. Every now and then. If Lua doesn't go live, it's probably because of me. Oh my God, Cody. Okay. What did Cody do? Do. That was a very Portuguese pronunciation in the middle of the sentence. Why? Cody, it's because you are learning something. Exactly. That's the point. That's the whole point of being here. So, o que Cody fez? What did Cody do? What did Cody do? That's very difficult to switch back and forth between Cody and then do. Cody do. Learning how to kill? No. Cody, this is the next thing that I'm gonna show you in the lessons. But let's say that you use... Well, what was the sentence? Cody matou... Okay, no. That is actually correct. Not correct because you did not do it. But the sentence is... Cody matou Lua. Cody matou Marcio. But you did not, right? So, we can actually learn a new word. Which is... Quase. Cody... Quase matou Lua. E Cody... Quase matou Marcio. That is more accurate. Ele chocou a mão do Marcio. Nicole. Na verdade... Very interesting word you have just used. Em português, nós temos o verbo chocar. We do. Mas... That means to shock people. To do something that is shocking. Por exemplo... Cody chocou... Yeah, yeah, yeah. Chocou a todos com suas habilidades. But... In order to say... To... Eletrocutar... 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 My brain. I don't know. But you can use... Dar um choque. Which is still using the word choque. So... Cody... Deu... Um choque... No Lua... E no Marcio. Sim. That is... That works because the verb is dar. Electrocute? Electrocute? Is that the word? I think it is. That's the word my brain is trying to find. She electrocuted Marcio e Lua. Ela deu um choque. Obviously, we also do have electrocute as a verb. Meaning... Eletrocutar. That's a word. Okay. Eletrocutar is also a word in Portuguese. But I feel like... From now on, my brain is gonna start frying and I'm gonna start missing everything. Ataque? Oh! Okay. Cody, that's for you. You have just created your own task now. A-ta-car. A-R ending verb. Cody. A-R ending verb. How would you say, Cody? Cody attacked Lua. Lesson. We're learning now. A gente tá aqui estudando. Estamos aprendendo, Cody. Cody attacked Lua. Or, Cody attacked Márcio. You got this. You got this, Cody. You got this, Cody. I believe in you. Vai lá, Cody. Vai, Cody. Vai, Cody. Vai, Cody. I'm gonna change that one. We just will do that though. Waiting for Kaj. Loading. Oh my god, Kaji. You can do it, Koji Come on It's not Incorrect Incorrect AR ending I mean, if Koji cannot If she doesn't get it I think we can cancel all the future lessons Because it means that she's not She's not learning From me, right? That is a good That is a good point If she cannot do this Why would I still teach Koji? I think we'll just like Cancel everything Yes, you're killing your chances Of having more lessons with me That's why you're killing You're killing your chances Of More Portuguese lessons Koji Everyone here is waiting for you Literally It's a sentence Or No more lessons Because it proves the point That I'm a bad teacher And you won't ever Have lessons from me again Nono I'm gonna rename the live stream to Is Koji learning from Lua? Yes Or no I think we have a no here I think I'll have to retire I think I'll have to Give up I'm not a good teacher Koji This is what you're saying This is the message Koji Everyone is Who's watching I'm waiting for you to get water We're waiting for you Koji The question is Koji Attacked It doesn't matter Just stop playing The fourth note Koji Attacked Past tense Lua How to Look at the rules Apply The pattern Be happy And not And do not ruin Your chances of future Portuguese lessons Of having more Portuguese lessons Okay Is that an O-U-E I'm seeing O-U-E In the app Sim Termina em A-R Correto Atacar A gente Remove O fim Do A-R E substitui Por Atacou Muito bem Koji Thank you I will not have to retire now Thank you very much Sim O que a Koji Fez para ser Promovida Para conseguir Uma promoção Koji Atacou Lua Muito bom Koji Muito bom Koji Ótimo Ótimo Matou Aliás Quase Matou I should Yes That means No more lessons For you Deu E atacou And Matou Ok Ok I think we're good I think we're good now Let me check Something About this Do we use Do we use Definite article Or not Ou seja A Koji Atacou Olua Ops Olua Yes Yes or no Should we use It or not It is both Both of them Are considered Correct Marcio According to grammar According to the grammar In terms of Sounding more Maybe Coloquial Or more friendly I think Both people Would go Not both people I think people Where I live Would go Olua And A Koji You just Yolo But I know that In some Specific regions In Brazil Such as Where you live Marcio Eu acho que Onde você mora Marcio As pessoas Não usam Tipo Koji Atacou Olua Instead of A Koji Atacou Olua But you can You can use it It's just a matter Of style You can choose If you If you will Use it or not It's pretty much Up to you Okay So I think Yes Because in the south You guys use A What Portuguese I cannot read Part of the sentence A What A more More correct Portuguese Nah It's not I mean I wouldn't say More correct Because we don't even Conjugate the verb Correctly It's just because My window is Covering half Of the sentence But it's okay Well What will we do Now We will Enjoy our Saturdays A gente vai aproveitar O sábado Nós O que nós fizemos Vamos revisar rapidamente Pra ficar registrado Na live Aqui Let me share this And then This Miro 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 Where are you Miro Oh my god Miro Oh there it is There it is Hoje é Dia 8 de abril De 2023 Nós acabamos de Terminar Acabamos de fazer A nossa live Jogando The Sims 4 Ah Márcio Ótima pergunta Eu acho que sim Mas eu vou salvar de novo Vai que Né Vai que Salvar Beleza Thank you very much Márcio He probably did not Acabamos de Acabamos de Acabamos de Fazer a nossa Live De The Sims 4 Cujo Objetivo Era Promover As pessoas Ou Conseguir Uma promoção No trabalho De todos Os personagens Conseguimos Talvez Nós não Esperamos A promoção Acontecer Nós apenas Focamos No O que Era necessário Para Ser promovido Então nós Falamos Sobre Os personagens Falamos Sobre Seus Respectivos Empregos O que Eles fazem Qual é A descrição Do trabalho E O que Eles Precisam Ou Precisaram Fazer Para Serem Promovidos Oh my god Minnie Lost her 8 hours Construction Because She did not Save Oh F In the chat My god Nós falamos Sobre Os requisitos Da promoção Ou seja O que O personagem Precisou Fazer Para Ser Promovido Então Nós temos Uma lista Do que Eles Fizeram O que Cada Personagem Fez Para Ser Promovido Obviamente Nós estamos Usando Pretérito Perfeito Encomendou Precisou Fez Verbos Regulares Verbos Irregulares E Essas Regras Estão Aqui No Documento Esse Documento De Google Docs Está Acessível Aqui Você Pode Clicar No Link Na Descrição E Você Tem Acesso A Esse Documento Com Todas As Frases Todos Os Exemplos E Todas As Regras Sinta-se A Vontade Para Entrar Em Contato Comigo Através Do Discord Você Pode Entrar Na Comunidade Do Discord Aqui Na Descrição Você Pode Pedir Ajuda Lá Você Pode Conhecer Pessoas Você Pode Praticar Português E Também Eu Faço Lives Durante A Semana Na Twitch Link Também Está Na Descrição E Se Você Gosta Desse Tipo De Aula De Português Se Você Gosta De Aprender Português Com Jogos Ou Com 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 Você pode Me Apoiar Aqui No Kof E Lá No Kof Você Pode Contribuir Você Pode Apoiar O Canal Teach Yourself Português Com Uma Contribuição Em Dinheiro Se Você Não Quer Contribuir Não Tem Problema Não É Necessário Se Você Quer Ser Meu Aluno Se Você Quer Ser Meu Aluno Ou Minha Aluna Você Pode Me Procurar No Italki E Lá No Italki Você Tem Acesso As Minhas Aulas Você Pode Marcar Aulas Com Comigo E Comprar Aulas Comigo Meu Nome É Lua Machado Eu Sou Professor De Português E Inglês E Você Pode Me Encontrar Nas Redes Sociais Aqui Embaixo Com Os Links Da Descrição Muito Obrigado Por Assistir A Essa Live Muito Obrigado Por Estar Aqui Comigo Nicole Cody Márcio Michele Trisha Waiana E Todos Que Passaram A Slatka Também Todos Que Passaram Pela Pela Live Aqui Hoje É um Prazer Ensinar Português Tentando Usar Coisas Diferentes E É muito Bom Que Vocês Possam Me Ajudar A Entender Como Ensinar Português De uma Forma Diferente Vocês Me ajudam A criar Esse Tipo De Conteúdo Eu Não faço Nada Sozinho Então Muito Obrigado Let's Se Very Crazy Codizinha Her Mouse Bugged A Lot And She Couldn't Save Anymore Oh No 10 Out of 10 Recommend Obrigado A Lua Obrigado A Gente Obrigado Slatka 10 Out of 10 Recommend To Hey Slatka Obrigado Pela Sempre Muito Bom Estar Com Vocês Slatka Ah Yeah We Also Have Once A Month I Have What I Call YouTube Week Which Is Happening Right Now Where I Do Not Teach That's Why You'll See The Hole In My Schedule Because I'm Here On On YouTube I'm There On Twitch I'm On Discord Just Creating Content For You And That's Why I Don't Teach During A Week Which I Call YouTube Week Once A Month We Have A Free Meetup Encontrinho We Can Also You Can Also Join Those For Free On Discord You Can Know How To You Will Know How To Muito Bom Estar Com Vocês Muito Bom Rever Vocês Slatka 11 Out 10 Muito Obrigado Slatka Obrigado Gente Boa Noite Feliz Páscoa Vejo Vocês Na Próxima Semana Do YouTube Vejo Vocês No Discord Na Twitch Tchau Tenham Um Ótimo Sábado E Aproveitem A Páscoa A Rosgana Sem Natal Aproveitem O Natal Em Dezembro Mas aproveitem A Páscoa Hoje Com as Suas Famílias Tchau Tchau Até a Próxima E Boa Noite Pra Vocês Boa Noite Pessoal Boa Páscoa Amo Vocês Amo Vocês Olha Só Que Bonito Marcinho Dizendo Que Ama A Todos Natal Vai Chegar Tá Tá Perto Já Natal Tá Quase Aí Não Foi Só Eu Exatamente Até a Próxima Vez Tchau E Bom Sábado Pra Vocês Eu acho Tchau Tchau Tchau